Hoje a gente vai conhecer a verdadeira história de Stinger Flynn e também da Opila Bird, né, Gull? Ai, meu Deus, gente! Na verdade, o Gull virou o Dr. Fluffy Bates e ele precisa voltar ao normal! Ajuda, gente, a fazer ele voltar ao normal! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda! Vamos lá, me ajuda a me salvar, gente! Faz isso daqui 3 segundos! 3, 2, 1, volta, Gull! Voltei! Eu não acredito! Muito obrigado, pessoal, por salvar a minha vida daqui do cachorrão do mal Bambalina na Opinalina! E, galera, já deixa muito like no vídeo porque a gente vai ver a história verdadeira da verdade sobre os vilões de Gatinho of Bamba! Yes! Pessoal, a primeira história vai ser da Opila Bird! E no começo ela não era um monstro, era um pássaro normal! Ih, gente, essa é a triste origem da Opila Bird! Vamos descobrir como era a história dela! Era uma vez, numa cidade muito grande, tinha um passarinho especial que se chamava Opila Bird! Gente, que legal! E a Opila Bird nasceu um pouco diferente! Ela veio com outras cores, brilhava! E era totalmente diferente das outros passarinhos! O que transformava ela em ser único! Ih, gente, a família da Opila Bird e os amigos dela tratavam ela muito mal porque ela se parecia diferente! Que dó! Isso se chamava bullying! Eles zombavam dela, chamavam elas de vários nomes, galera! Ih, gente, eles não incluíam ela nas atividades deles! E eles achavam que ela era estranha e que não merecia ter amizade deles! Gente, então eles estavam zombando dela, galera! E ela ficou cada vez mais sozinha, galera! Ih, gente, ela se sentiu triste por como eles tratavam ela! E ela sonhava em achar um lugar onde ela iria encontrar um lugar onde ela se sentisse aceita do jeito que ela era! E um dia, galera, a Opila Bird acordou e, de fato, ela percebeu que a família dela tinha ido embora e deixou ela sozinha, galera! Quem faz isso com um passarinho, galera? Sabe quem não faz? É você! Que se você ficar até o final do vídeo, você vai descobrir como que participa do nosso sorteio! É isso aí! Porque no final do mês a gente vai sortear uma pelúcia super legal! Então, fica até o final pra você participar! Mas agora vamos descobrir se ele encontrou a mãe ou não! Ó, gente, eles emigraram e deixaram ela sozinha e não levaram ela. A Opila Bird, ela se sentiu muito triste e sozinha! Claro, até eu ia ficar e ela não entendia o porquê disso acontecer, porque deixaram ela pra trás! Ih, gente, isso fez o coração dela se sentir triste que eles foram embora sem ela! Que dó, galera! E simplesmente ela foi deixada nesse mundo e o mundo é caótico! E ela não esperaria que isso aconteça. Ela encontrou um lugar onde ela realmente ia pertencer! É, na verdade, ela se perguntava se um dia isso iria acontecer! Gente, e a Opila Bird, ela tava se sentindo com medo! E olha só! Ela não tinha ninguém, pobrezinha! Só que aí, o homem malvado encontrou a Opila Bird e ele pensou, eu vou fazer dinheiro vendendo ela! Gente, querem vender ela! Então ela agarrou, galera, e colocou ela numa jaula, numa gaiola! E passarinho não pode ficar em gaiola! Passarinho tem que ficar livre, galera! Se você concorda comigo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal! Ih, gente, a Opila Bird, mesmo que ela tentou bater as asas dela desesperadamente pra tentar escapar, nada aconteceu! Tipo, as grades manteve ela lá dentro, presa! E ela gritou por ajuda, galera! Mas o homem só sorriu com uma cara de ruim! Ih, gente! Ele adicionou ela pra coleção dele, porque ele tinha um monte de pássaros! E a Opila Bird, com certeza, ficou cada vez mais triste! Porque ela percebeu que agora que ela tava confinada, a liberdade dela foi roubada! Isso não pode fazer com ninguém, principalmente pássaros, galera! E ele colocou ela numa pequena gaiola, porque ela é um pássaro raro, galera! E ela começou a ficar mais triste, porque ela queria voar como os outros pássaros! Porque pensa assim, galera! Você nasce e sabe que existe um mundo muito bonito! E chega alguém e te anula, galera! Não pode! E aí, gente, não tinha... Mas não havia saída! Só que um dia, gente, tava chovendo muito! E uma garota que ela era muito bondosa, chamada Annie, ela viu a tristeza da Opila! E a Annie, ela era muito bonita e ela vendia flores nas ruas! Só que ela achou algo muito diferente! Não, ela também era diferente e única! Entendi! Então ela sentiu pena da Opila Bird e não aguentou ver ela trancada naquela coisa! Então, galera, ela vai ter que ser salva! E aí... E, gente, ela fez uma decisão muito brava! Ela não conseguia aguentar ver a Opila Bird presa! E aí, ela tinha que fazer alguma coisa! Ela tava determinada a deixar ela livre! Só que aí ela fez um plano, galera! Ela entrou lá no shopping dos pássaros, galera! Loja! É o nome da Loja! E ela queria comprar alguma coisa lá! E ela foi muito devagarzinha, sorrateira! E conseguiu pegar as mãos na Opila! Mas não sabemos se ela conseguiu! Ela conseguiu! Com sua agilidade, ela pegou e saiu correndo com a Opila Bird! Caramba, gente! Que legal! E, gente, ela correu e ela foi parar pra um lugar onde ela foi pra um beco escondido! E ela encontrou um monte de caixas lá pra achar um lugar pra Opila ser escondida! E a Opila Bird, galera, sentiu um deslumbre de esperança! Porque ela conseguiu sair das mãos da escuridão! É isso, gente! Ela ficou muito grata com a Anne! E a Anne falou assim... Ei, você não precisa mais se preocupar! Você tá segura agora! Que legal, galera! Libertamos e todos os dias ela visitava... A Opila Bird! Ela deu comida, ela aproveitou o tempo com ela! E a Opila e a Anne, elas viraram boas amigas! Que legal! Elas conversaram e cantaram os dias inteiros, compartilhando suas histórias e seus sonhos! Isso! E a Anne, ela sempre sonhou em ter a própria loja de rosas, de flores! Onde ela podia dar as flores pra todo mundo que se sentisse... Pra todo mundo se sentir amado! Que legal, galera! E a Opila Bird sentiu-se muito cuidado pela vida nunca antes! Que ela deu, né, na verdade, a vida! Não entendi nada! Que ela deu a vida pra ela! O quê? E, gente, elas brincavam de esconde-esconde! Ela fazia ainda ser muito mais difícil de encontrar ela! E aí, galera, eles faziam várias caminhadas, explorando novos lugares muito legais! E descobrindo toda a beleza da natureza! É, e às vezes, elas iam até um rio e ficavam lá ouvindo o som suave da água correr! Que legal! Elas riam, elas dançavam, elas criavam momentos que eram muito legais! E que elas iam lembrar pro resto da vida! Mas um dia aconteceu alguma coisa! A Anne não voltou mais, galera! E ela se sentiu muito triste! Ela se sentiu muito errado! A Opila ficou preocupada! E ela esperou o dia inteiro! E toda noite pela Anne! Meu Deus, o que aconteceu? Mas ela não veio! Então, o que aconteceu, galera? E chovia! E a Opila Bird tentava procurar ali e aqui e nada! Mas ela não encontrou, sabe o quê? Nada! Quem procura não acha! E depois de muitas horas, galera, de busca implacável, ela encontrou a Anne! Mas tinha algo diferente, galera! Gente, ela tava presa dentro de uma loja de flores! E o dono da floricultura, ele era um cara mau! E ele só se preocupava com o dinheiro! Não pode, galera! E, galera, ela pegou a Anne pro seu próprio... Anne! Era o homem, ó! O homem! Ah, o homem! E forçou ela a trabalhar lá por horas e horas, galera! Enquanto isso, a Opila Bird tava vendo essa coisa acontecer! E será que é a hora da Opila Bird conseguir salvar a Anne, pessoal? Vamos descobrir agora se a Opila Bird vai fazer o que fizeram com ela! Porque a Anne salvou a Opila Bird! Agora é a hora do show! É isso aí, gente! E a Opila Bird, ela ficou lembrando de tudo que faziam com ela, aqueles caras lá! E percebeu que a Anne, agora ela tava numa situação muito parecida! E ela precisava salvar! Ela tava determinada a salvar a Anne! E o único jeito... E ela era a única pessoa que ela conseguia te chamar de amiga! Galera, porque ela se sentiu como uma família com a Anne! E ela começou a lembrar de todos os bons momentos, galera! Que eles compartilharam juntos! É isso aí! Mas aí, galera, a Opila Bird sabia que ela tinha que fazer alguma coisa pra conseguir salvá-la! Meu Deus, galera! E... Eita! Não! Ela ficou trancada lá na loja de flores, a Anne! Não! E ela só ficou porque ela não tava vendendo flores o suficiente! Ele trancou ela por conta disso, gente! Que triste! E ela sentiu muita raiva que tava consumindo ela! E uma estranha transformação começou a acontecer! Não, não! Ela se transformou num monstro, a Opila! A Anne é um monstro! É a Opila Bird! É! Mas agora, gente, a gente vai descobrir a história do Stinger Flynn! E ele, como a Opila Bird, nem sempre foi um monstro! Vamos descobrir o que aconteceu com o Stinger Flynn, galera! Essa é a triste história do Stinger Flynn! É, a origem dele! E olha só, vamos descobrir, então, qual que é a origem dele! Era uma vez, no fundo do mar... No oceano, galera! Tinha uma pequena água-viva chamada Stinger Flynn! Que bonitinho, galera! E ela brilhava com um corpo laranja, galera! E com um olhão bem no meio! Da sua cabeça, né? Olha só que fofinho que era o Stinger Flynn! E, gente, o Stinger Flynn, ele amava explorar o oceano e também as cavernas secretas, onde ele nasceu! Ele nadava por tudo! Todos os corais gostavam de visitar, galera! Era um explorador, galera! Ele seguiu o fluxo d'água e ia para os grandes lugares explorar o oceano! É isso aí! Ele era livre, né? Só que aí, um dia, enquanto o Stinger Flynn estava explorando, aconteceu alguma coisa! Ele encontrou uma outra água-viva chamada Coraline! Galera, e ela tinha uns tentáculos muito bonitinhos e uma cor rosa! E, gente, a Coraline, ela era muito gentil e carinhosa e ela sempre teve um coração muito grande e ela amava ajudar os outros! Que legal, galera! Então, eles começaram a... Ela era conhecida por ser uma boa amiga, sabe? É, uma boa pessoa do ambiente! Uma pessoa legal! Sabe aquela pessoa legal? Era ela, galera! E aí, Coraline e o Stinger Flynn começaram a se conhecer e começando a ajudar todos os outros animaizinhos! Isso! Foi assim que eles se conheceram, gente! E o Stinger Flynn estava instantaneamente... Ele apaixonou por ela! Então, eles nadavam juntos, segurando os tentáculos, igual segurando a mão! E eles se divertiam muito explorando o oceano! Galera, eu queria ser eles, pessoal! E a Coraline trouxe muito felicidade e amor pra dentro do Stinger Flynn! Pra vida dele, né? E, gente, o vínculo deles se fortaleceu a cada dia! Então, eles estavam cada vez mais ligados! Só que eles mal sabiam que as suas vidas iriam mudar para sempre! Oi, piratas, galera! Vamos descobrir o que aconteceu, galera! E começou a haver muitas raios, galera! E um rungido de piratas! E, gente, dentro da vida dos piratas tinha uma lenda que existia uma água-viva que segurava um tesouro de muito grande valor! Ah, já tô vendo! E eles estavam procurando, galera, em cada centímetro dos mares em busca dessa lendária água-viva laranja, vulgo Stinger Flynn! Mas eles não sabem se é o Stinger Flynn! Porque o Stinger Flynn não... Porque isso, gente, dessa história estava dentro dos textos lá do pessoal deles! E, gente, diz que essa água-viva, ela escondia os poderes ocultos que levariam eles a encontrar o tesouro! Desenpeitido! Aí, um dia, gente, enquanto o Stinger Flynn e a Coralina estavam vivendo feliz lá nos corais... Vem, 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 vem! Vamos descobrir o que aconteceu, galera! Os piratas não acreditavam no que eles viram! O que que eles viram, pessoal? Vamos descobrir! Eles finalmente encontraram o tesouro ou a... Ah, eles encontraram a água-viva laranja! Ah, meu Deus! É isso aí, gente! E os piratas, eles estavam, assim, incrédulos com o que eles viram que era o Stinger Flynn! Aquele que falavam lá nos textos que eles liam! E eles estavam com tanta vontade de encontrar o ouro que eles precisavam capturar a Coralina e usar o Stinger Flynn pra encontrar o tesouro! Entendi! Então, é só pra eu entender quem eles estão procurando. É o Stinger Flynn ou é a Coralina? Ou é os dois? É o Stinger Flynn! É, mas eles querem capturar a outra também, pelo que eu entendi. É! Os dois, né? Tipo um bônus! Vamos lá, galera! E os piratas se aproximavam silenciosamente e conseguiram pegar a Coralina em uma rede de pesca! Eu não acredito, gente! E essa rede separava eles do Stinger Flynn e ele se sentiu muito triste e sem saber o que fazer! Vamos descobrir! Ele achou o seu amor indo embora! Não, que achou! Ele viu o amor dele indo embora, gente! E os piratas, eles estavam... Eles eram muito bravos e eles estavam, olha só, segurando a Coralina e colocaram ela dentro de um aquário! Nossa! E disseram pro Stinger Flynn que se ele quisesse ver a Coralina livre novamente... Eita! Ele teria que fazer exatamente o que eles dissessem! Eu não acredito, gente! Mas, gente, eu vou te falar uma coisa pra vocês! Durante esse vídeo já passaram duas capivaras! E se você ainda não viu essas capivaras, fique atento! Vai ter que voltar no vídeo e encontrar três capivaras durante o vídeo todo! Porque esse é o desafio pra você! Fica atento, galera, no vídeo! Presta atenção no vídeo! Presta atenção! Vai, amor! Soltou! Ó, e junto com os piratas, galera! O que é junto com os piratas? Gente, o Stinger Flynn concordou em junto com os piratas, porque ele ainda esperava conseguir resgatar ele! Só que mal ele sabia que essa jornada o levaria a um destino notável e uma mudança incrível! O que será que é notável, galera? Enquanto o navio entrava nas tempestades, viajando infinitamente pelos mares, galera! Muito tubarão, assustador, dente grande, tinha muita coisa assustador passando no fundo do mar! Inclusive, um monte de tubarão, gente! Olha só o tamanho desse tubarão! Caramba, o Stinger Flynn, ele é muito corajoso! Galera, ele tava testando a coragem do Stinger Flynn! E apesar de todas essas criaturas, galera, o Stinger Flynn continuava muito bravo e sagaz, galera! Corajoso! Conseguindo ajudar os piratas a navegar em segurança a sua jornada! É isso aí, gente! Enquanto eles se aproximavam da caverna, e era muito fundo a profundidade da caverna, e era muito escura! A determinação do Stinger Flynn cada vez crescia mais, porque ele sabia que se ele fizesse isso, a Coraline ia ficar livre! Vamos descobrir! Só felicidade só dependia do seu sucesso, então dependia somente dele, galera! E com a tripulação atrás dele, ele se aventurava no coração das cavernas, prontos para enfrentar os piores desafios finais, galera! E aí, galera, eles entraram dentro da caverna! O Stinger Flynn entrou dentro da caverna, porque ele tinha que buscar, e os piratas ficavam esperando de braço cruzado, galera! E dentro desse tesouro tinha muita gema dourada, tinha muito ouro, galera! Porque na época dos piratas, o que era mais importante era ouro, e não dinheiro, porque dinheiro não existia! Eles trocavam dinheiro com ouro, galera! É isso aí! E aí, galera, dentro do baú, como eu falei, tinha muito ouro, e eles disseram para ele abrir! E como assim o Stinger Flynn tinha que abrir, galera? Enquanto ele é o único que seria capaz... Ah, o Stinger Flynn era o único que conseguiria abrir esse baú do tesouro! É isso aí, gente! E eles estavam muito ansiosos para saber se o Stinger Flynn ia conseguir! E, galera, ele conseguiu abrir o baú! E, gente, o Stinger Flynn estava com muito medo, mas quando ele tocou no baú, ele começou a abrir! E, assim, ele ficou excitante em dar o tesouro aos piratas! Ele não queria dar! E ele não tinha outra escolha! Ele não tinha escolha, gente! Ele tinha que confiar nele e se manter fiel, galera! Sua palavra! E libertar a Coraline, galera! E Stinger Flynn, vamos ver o que ele vai fazer! E entregou o baú aos piratas! Mas será que eles vão libertar a Coraline? E, gente, enquanto eles viajavam de volta da caverna para o navio, eles fizeram um banquete com o Stinger Flynn como seu convidado! Uou! Mas, para o seu horror, meu Deus! Os piratas tinham... Oi! Os piratas usaram o Stinger Flynn e eles voltaram atrás da sua palavra! Ele encontrou a Coraline no prato deles! Calma, calma, calma! Para tudo isso não aconteceu! Eu não estou vendo isso! Como assim, pessoal? Nossa, o Stinger Flynn tem que ficar furioso e bater em todos esses piratas! Vamos lá, galera! Deixa o like para o Stinger Flynn bater em todos deles! Vamos lá! Ele viu a Coraline... Ai, virou um prato! E, gente, o pirata ria do Stinger Flynn porque eles conseguiram o que eles queriam e eles não deram para o Stinger Flynn o que ele queria, que era a vida da Coraline! E ele estava tão triste e tão bravo que, gente, aconteceu uma transformação! Aconteceu! Olha só isso! Ele se transformou em Mal! Boa! Caramba, gente! O Jumbo Josh, ele nem sempre foi Mal! Nossa, olha o tamanho do bebê, galera! Era uma triste história do Jumbo Josh e a gente vai descobrir agora! Então fica até o final do vídeo porque você vai descobrir a história do Jumbo Josh e a história do Chefe Pinkster! Para você contar para todos os seus amigos! E olha só, gente! Era uma vez uma pequena cidade cercada por florestas e vivia um médico que se chamava Doutor Alexander Franklin! Gente, quem será que é ele? Ele se especializou em genética e era conhecido por seu trabalho inovador na criação de organismos artificiais! Como assim, ele fazia animais de mentira! É! Mas o seu único filho se chamava Josh e ele levava uma vida solitária! Sem amigos! Josh, Jumbo Josh! Ele sempre era zombado pelos outros, galera! Porque ele tinha uma natureza muito gentil! Ele era amigo de todo mundo! E, gente, por causa disso, o pai dele se sentia muito triste por conta disso! Que dó, galera! E ele usou todo esse conhecimento para criar um amigo para esse menino, que era o Josh! Caramba, mas o filho dele não era Josh também, como é dele? E ele ficou trabalhando o dia todo no seu laboratório! E ele tentou muitos métodos diferentes e nada funcionava! Ô, galera, essa é a melhor história que a gente vai descobrir! Então quer dizer que o pai dele talvez transformou o menino no Jumbo Josh! E olha só ele criando o personagem! Caramba, que coisa mais nojento! Mas, opa, opa, opa! Vamos parar aí! Sabe por quê? Porque eu desafio você a encontrar três capivárias no vídeo e vai aparecer até o final! Então, do início ao fim, vai aparecer três capivárias escondidas! É isso, né? A capivária é que nem essa aqui! É, e você tem gajarela! Então fica até o final do vídeo, descobre as capivárias e vamos participar do sorteio! Vamos lá! Foi! Até, gente, que finalmente aconteceu! Ele conseguiu criar algo! Uou, galera! Olha só o Jumbo Josh na versão protótipo! Ele super bebezinho! Até que é meio fofinho! E ele era fofinho, pequenininho e era verde! Gente, na verdade, ele parece um sapinho! Será que o Jumbo Josh é um sapo e a gente não sabe disso? Eu não sei! Só sei que o pai do Josh esperou até chegar o aniversário dele e ele deu de presente à criatura! Gente, imagina você em casa ganhar o Jumbo Josh numa caixa de presente! É tipo você ganhar um gatinho, mas não! É o Jumbo Josh! É verdade, gente! Mas o que o pai dele queria era que ele ficasse feliz de novo e fez uma cartinha pra ele! E o Josh ficou super feliz com isso! Gente, que legal! E ele ganhou o Jumbo Josh! Ele finalmente encontrou um amigo pra ele! Que fofinho! E o Josh rapidamente chamou o amigo dele, deu um nome pra ele, né? E ele deu o nome dele de Jumbo Josh! E olha só, galera! Quem não queria ter um personagem desse com vocês, galera? A gente tem, mas ele não tem vida, né? Pois é, gente! E olha só, um vínculo se formou entre eles! Então, rapidamente, eles já viraram amigos! Melhores amigos! E o Josh encontrou um consolo em muita felicidade do seu novo amigo! Porque ele era tratado mal pelos seus amigos! Ai, que fofo, que droga! Mas olha só, o Jumbo Josh era engraçado, brincalhão! E ele queria compartilhar tudo com o Josh! Nossa, é tipo aquele amigo invisível, galera! Não sei se já tiveram amigos invisíveis! Comenta aqui se você já teve amigos invisíveis! É, quando você tem um amigo que é invisível! Nunca tinha isso, não! Isso se chama fantasma! Não, é não! E o pai do Josh estava tão feliz porque o filho dele estava super 10, super feliz! Mas ele tinha uma regra, eles nunca deviam sair de casa! Porque se sair de casa pode acontecer algo horrível! Meu Deus! O que será que é, hein? Mas, gente, eles gostavam de fazer as mesmas coisas! E a comida favorita dele era espaguete macaco! Ah, espaguete é gostoso! Eles são italianos! E eles adoravam jogar videogames juntos! Olha, eles jogaram! Eles estão jogando... Qual é esse jogo? É Guardia of Bambam! Caramba, eles estão jogando Guardia of Bambam! Faz sentido, não! E uma coisa que eles adoravam fazer junto era soltar bolhas! Gente, então eles eram grandes amigos pelo que a gente está descobrindo! Mas eu acho que vai ter alguma hora que vai acontecer algo horrível! Então fica até o final do vídeo para você ter a história completa! Porque depois da história do Jumbo Josh vai ter a história desse cara muito legal! O Chef Pins! E, gente, o Josh amava o Jumbo Josh! O Jumbo Josh amava o Jumbo Josh! Mas teve uma tarde que estava fazendo muito sol e eles ficaram com muita vontade de brincar lá fora! Nossa, eles decidiram quebrar a única regra que foi dada a eles, que era não saia de casa de jeito nenhum! Tem que obedecer as regras dos pais, senão pode acontecer algo ruim! É, mas, gente, eles foram lá no quintal, só que aí alguma coisa aconteceu! A vizinha enxergou o Jumbo Josh e ela ficou muito aterrorizada porque era uma criatura verde muito esquisita! Nossa, galera, porque ele é diferente e ela ficou muito apavorada rapidamente! E alertou as autoridades, logo, a polícia! Meu Deus! Ih, gente, logo, logo, rumores começaram a falar na cidade, todo mundo falando sobre essa criatura perigosa que nem era perigosa no Jumbo Josh! Gente, o Jumbo Josh não é do mal, mas vamos descobrir se ele consegue se safar dessa ou se ele vai ser pego pela polícia! É verdade, gente! E logo já chegaram os seguranças lá na casa dele! Não, galera, veio até helicóptero atrás do Jumbo Josh e invadiram a casa do Dr. Franklin pra tentar encontrar o Jumbo Josh! Caramba, gente, usaram um helicóptero tudo! Gente do céu, eles estavam querendo capturar essa coisa que eu acho que não é aberração, galera! E já comenta aqui nos comentários se você acha que o Jumbo Josh vai se dar mal ou se ele vai se dar bem! Eu tô confiante que ele vai conseguir se safar muito dessa! Olha, gente, eu não sei, mas eu quero continuar sabendo essa história! E, gente, pra capturar eles, eles foram lá e cruzaram as janelas, as portas, mas eles não encontraram ninguém! Nossa, galera, eles já tinham fugido, acho que até o pai do Jumbo Josh foi embora porque a polícia é muito forte! E eles fugiram pra muitos lugares, pra floresta! É, e, gente, ele ajudou o filhinho dele e o Jumbo Josh lá na floresta pra eles se escaparem, então eles queriam muito se esconder! Nossa, mas, galera, quem não é bobo é a polícia! A polícia se infiltrou dentro da mata e começaram a perseguir eles! Não, tadinho! E enquanto, tipo, a polícia tava correndo, eles estavam entre as árvores tentando escapar! Nossa, eu entendi, galera! E eles estavam, o que é isso? Tentando convencer a... Ah, eles estavam falando que eles estavam tentando convencer que eles foram enforcados! Ui, que horror! Isso é péssimo, isso é meio esquisito! As autoridades, elas ficaram muito convencidas que elas iam encontrar, né? E aí, gente, eles se aproximaram deles! Ai, meu Deus! Nossa, galera, vamos pegar o Jumbo Josh, vamos torcer, deixa like no vídeo pra gente salvar o Jumbo Josh pra ele bater em todos os policiais! Vamos lá, galera! E, gente, eles começaram a jogar um monte de bomba e coisa tranquilizante, coisa pra conseguir capturar o Jumbo Josh! E uma dessa bomba foi presa no Dr. Franklin, galera, e uma nuvem de fumaça veio à tona! É, porque ficou em volta do Dr. Franklin e também do Jumbo Josh! E eles caíram de joelhos, eles começaram a tossir e era um sedativo! Sedativo é uma coisa que faz você dormir, mas não é legal, não! Nossa, e eles avistaram a sua mochila e o Jumbo Josh não estava mais na mochila! O que será que aconteceu? Ele saiu pra floresta! Ai, tadinha, gente, o Jumbo Josh, apenas uma criancinha pequenininha, estava perdida! Não, galera, e eles ficaram travados no chão, não conseguiram se mexer! E ele soltou uma guerra a partir do seu coração! Não, não, gente, ele deu um rugido que veio de lá de dentro do coração, porque ele estava muito triste! Gente do céu, e ó, os policiais estão vendo, eu acho que eles estão vendo a sombra vindo do Jumbo Josh, porque ele se transformou! Uma transformação começou a acontecer! Então, basicamente, o Jumbo Josh começou a ser conhecido como a gente conhece ele, super grandão! A gente não sabe, ó! E o Jumbo Josh, ele jurou se vingar! Realmente, essa história foi muito triste, mas eu quero saber de você! Enquanto a gente estava assistindo, você conseguiu encontrar alguma capivara? Então, presta muita atenção nesse vídeo! Foca no vídeo, desliga tudo que você está vendo e vem ver a gente, porque agora é a história do porquinho Chefe Pigster! Gente, olha o Chefe Pigster! Essa vai ser a melhor história, então fica até o final pra gente descobrir como que ele nasceu! E aí, galera, essa é a história triste do Chefe Pigster! É a história da origem dele, gente, ainda na vida real! E o Chefe Pigster, ele viveu uma vida simples e feliz numa fazendinha! Nossa, que legal, galera! Ele gostava bastante, os seus dias foram muito felizes rolando na lama, que nem um porco feliz ia fazer, galera! E comendo muito a maçã fresca! Olha que caralho bonito! Isso é muito legal, gente! E olha só, ele amava comida e ele amava cozinhar também! Como assim cozinhar? E ele descobriu um livro de receitas muito velho, galera! Olha só, o Chefe Pigster já gostava de cozinhar! É isso aí, gente! E ele pegou um livro e nesse livro ele viu várias ilustrações coloridas e tinha receitas muito tentadoras, que davam muita vontade de comer! Que legal, galera! E muito entusiasmo! Ele conseguia imaginar até o sabor das coisas somente pela foto! Isso é muito bom! E eu imagino que você vai ficar até o final do vídeo pra você garantir a sua participação no sorteio! É isso aí, gente! E ele foi basculhando, encontrando os ingredientes pra fazer o quê? A sua receita! Que legal, galera! Com essa paixão na cozinha ficou cada vez mais forte! Isso é muito bom! E, galera, ele amava cozinhar e tanto ele fazia pros seus amiguinhos! E, gente, todos os animais ficaram com muita vontade de comer as comidinhas do Chefe Pigster porque ele era um chefe de primeiro! E ele preparava tortas de dar água na boca! E, galera, ensopados românticos e deliciosos com muito açúcar! Fala você! O que é um sopado romântico? Eu não sei! Todo mundo gostava! E, galera, se você quer comer a comida do Chefe Pigster, deixa o like e já se inscreve no canal! Isso! E a fazenda nunca tinha visto comidas tão gostosas como essas! Que legal, galera! E o Chefe Pigster conseguiu abrir o seu próprio... Ele sonhava! Ah, ele sonhava! Ele sonhava em abrir um restaurante dele! Mas, galera, veio a notícia! E, gente, ele viu na televisão sobre uma competição de chefes de cozinha! E ele pensou, essa não é uma ótima oportunidade pra eu compartilhar os meus dons culinários com o mundo! Gente, o Chefe Pigster tem a sua grande chance de vencer a competição! Isso ia ajudar ele a fazer o seu próprio restaurante! Porque ele ia ganhar dinheiro e fama! Caramba, ele queria ser famoso também! E, gente, uns dias antes de chegar o dia do... Da competição! É, da competição! Ele se preparou muito! Ele ficou horas preparando a faca dele, preparando os alimentos... Os fortes, os vegetais, a sua precisão, galera! Basicamente, ele queria ganhar muito, galera! Que nem quando você tá na escola fazendo a sua prova! Você estuda que nem um doido! E ele tá estudando pra prova dele! Só que a prova dele é uma prova de culinária, não uma de matemática! É isso aí, gente! E ele treinou demais! E olha só! Ele buscou também a opinião dos amigos dele, dos familiares... Pra saber se realmente tava bom, né? É, galera! Eu acho que ele tem grande chance! Porque ele é um porco que já gostava de cozinhar há muito tempo, galera! E eu não sei aonde que essa história... Ele vai se transformar num porco que assusta todo mundo! E, gente, ele preparou tantas vezes o mesmo prato, tudo pra deixar perfeito! E o dia da competição chegou! Agora é a grande hora, galera! A gente tá e vai ser transmitido em rede nacional pra todo mundo ver! Caramba, eu ficaria muito nervosa! Eu estaria me tremendo todo! E você, galera, estaria se tremendo todo nessa situação? Bom, o Chef Pimster, ele realmente ficou... E ele também enviou os outros competidores! E isso só deixava ele com mais vontade de ganhar ainda! Que legal, galera! Tinha um crocodilo, tinha um senhor coala... Todos cozinhavam, galera! Então é muito interessante! Mas os caras eram bons! Não, e olha só, gente! O... Esse cara aí... Os dentes afiados! Tá, deixa eu falar o nome dele! É Jacaré! O Jacaré, gente! Ele era muito sarcástico! Ele gostava de tirar sarro, tá? E ficava zombando do Chef Pimster, falando que ele era ro... Que ele tinha umas bochechas gigantes! Que ele era rechunchudo e tudo mais! Nossa, não pode falar isso pras pessoas, galera! Mas agora é a hora que ia acontecer, galera! 3, 2, 1! Começou a grande competição da vida do Chef Pimster pra ele conquistar o mundo! É isso aí, gente! O Chef Pimster... É... A estação do Chef Pimster tinha um monte de ingredientes super coloridos e fofinhos e muito gostoso! Oh, galera! E ele respirou fundo e sentiu adrenalina nas suas veias, galera! E começou a fazer a mágica com os alimentos! E aí, galera? Ele começou fatiando, batendo ovos! Porque o que será que ele vai fazer? Um bolo? Eu não sei! Só sei que a cozinha tava cheia de aroma! Cheia de cheirinhos de comida, de dar água na boca! E, gente, tinha o barulho das panelas, das frigideiras! Tipo, tava uma super competição, não é mesmo? Calma, galera! Fica atento no vídeo pra você não perder as capivaras, hein? Eu tô atento junto com você! E o Chef Pimster deu uma olhada na estação do outro inimigo dele, que é o Jacaré, galera! O nome dele é Snapper, gente! E o Snapper ficou dando risada! E ele se esforçou pra montar um prato apresentável com ingredientes... Mas os ingredientes foram mal escolhidos! Sem que nem a coisa! Tava tudo uma nojeira, galera! Então o Chef Pimster tem tudo pra ganhar, galera! Que nem você que pode ganhar o sorteio! Então ele tava terminando de fazer um super macarrão gostoso! Ui, isso é muito bom, gente! Parecia até uma obra de arte, uma obra-prima criada com amor e paixão! Isso é gostosura demais, galera! E o mais legal é que um porco tá fazendo isso, então isso roube barreiras! Mas calma, é um desenho! É óbvio que nos desenhos tudo é possível! E olha só, a gente tava passando na TV e toda fazenda tava assistindo ele! Boa, galera! A expectativa era que ele conseguisse ganhar, galera, e realizar o seu grande sonho! E o tempo tava acabando, será que o Chef Pimster vai conseguir o seu grande prêmio? Será que ele vai conseguir? Só sei que, gente, os juízes se aproximaram de cada estação de competidores e eles estavam super ansiosos e pra provar o que eram as comidinhas! Galera, e ele já começou a mostrar as suas coisas para os seus jurados! É, gente, os jurados pegaram uma própria ideia, uma própria ideia, uma mordidinha! No entanto, para o seu espanto, os juízes não pareceram impressionados! Chef Pimster, você está eliminado! Como assim, galera? Mas o Slapper, que era o crocodilo, riu muito alto quando ele foi eliminado, então eu acho que teve algum adultério nesta prova! Não, às vezes ele foi ruim mesmo! E olha só, gente, o Chef Pimster ficou muito triste! Ele não sabia, ele não entendia, porque ele fez uma obra-prima, galera! E o sonho dele se foi de água pra baixo, galera? E que de água pra baixo, o sonho dele foi destruído! Foi destruído! Muito triste! E os amigos e os familiares que assistiram viram que ele ficou muito decepcionado! E o vencedor foi, sim, o Chef Snapper! O Snapper, que era aquele crocodilo! Enquanto ele estava saindo do estúdio, ele estava se sentindo desanimado, questionando... O seu talento! O seu talento! Será que eu sou talentoso mesmo? Acho que eu não sou, não! E o chefe, o Snapper, estava colocando o dinheiro na mão... Ah, não! Ele comprou os juízes! Comprou, galera! Isso não se pode fazer, que você chega pra outra pessoa e fala assim... Eu não tenho habilidade, mas eu vou pagar pra você fazer eu ganhar! Isso não pode? Gente, caramba! Isso é muito triste! Nossa! E olha só, sem querer ainda, ele limpou uma panela cheia de coisa e caiu... Ai, gente, tinha coisa fervendo e caiu nele! E, galera, ele simplesmente se transformou numa super aberração... Porque caiu um olho nele! Galera, o Jesser está sendo simplesmente morto! Gente, que horror! E é na vida real! Você pode fugir! Ai, mas o cheiro do seu pâncreas sempre vai me levar até você! Ai, quem será que está falando uma... Pâncreas é o bombom! Mas isso é coisa do xerife toldster... É o xerife toldster que está matando todo mundo! Não, é o bambam que está matando todo mundo! Ah, a cadeirinha! A cadeira do xerife toldster! Tem até o chapeuzinho dele ali em cima! É dele mesmo! Gargianfoboboban 4! Gente do céu! Por favor! Não entendi! Ai, gente! É porque é aquele teaser! Ah, verdade! Só que é versão... Vida real! Vida real! Vida falsa! Olha só, você pode apagar tudo o que aconteceu aqui, seguir em frente e tal, tal, tal... Mas quando a minha vez chega... Ele falou que ele vai tentar se prevenir para não se transformar no quem será? No Stinger Fling! O que ele se transformou! Nossa! Então é esse assassino, ele não quer virar assassino, amor! Pois é, gente! E quem fez tudo aquilo, então, será que foi o Stinger Fling? Oh, é o Jester! É o Jester! Ai, meu Deus, que medo, gente! É o Jester! Eu sei que é o Jester, eu já sei! Tá bom, você já falou que é o Jester, mas agora... Ó, o Jester nem sempre foi assim! Ai, ele foi uma criança! É a triste história triste do Jester! Meu Deus, essa é a triste origem do Jester! A história do Jester começa com um pequeno garotinho chamado Jacks! E, gente, a coisa que ele mais amava era fazer as pessoas rirem! Ah, porque ele era o bobo da corte, galera! Era um garotinho! Era um garotinho! Ele sonhava em se transformar em um bobo da corte! Aí ele podia viajar pelo mundo e trazer alegria pra todo mundo que passasse pelo caminho dele! Então você tá falando que Jester significa bobo da corte! Isso! Interessante! Interessante essas coisas aí! Exatamente! E olha ele aí, ó, o nome dele é Jacks! Não faz sentido! É Jacks aí! O Jacks, ele praticava dia e noite pra deixar mais perfeita as piadas deles e os truques! Então ele queria ser bobo da corte! Quem quer ser bobo da corte? O Jacks! O Jacks! E ele tava determinado pra fazer os seus sonhos transformar a realidade! Mas uma noite, tudo mudou! Meu Deus, o que será que mudou? Não sei, galera! Ó, aconteceu algo! Chegou o velho! Ó, gente, os pais do Jacks, eles não gostavam que o Jacks fazia essas coisas! É, não gostavam! Ele era muito entusiasmado! E eles acreditavam que o Jester tava perdendo o tempo dele! Não, na verdade, eles acreditavam que ser um bobo da corte era uma perda de tempo! Gente, aí um dia, o Jacks não aguentou mais! Ele pegou as suas malas e saiu de casa determinado a seguir os seus sonhos! Nossa, galera, ele virou rebelde pra fugir com seus sonhos! E tá certo, tem que ter sonhos! Porque rebeldes, os pais dele não gostavam das coisas dele! E ó, a carinha dele de triste! Tadinho do Jacks, gente! Do Jacks! O nome dele é Jacks! Ó, o Jacks aqui! Olha só, ele já transformou o imobbo da corte! E ele começou a fazer as suas performances enquanto ainda era criança! É, mas, gente, as performances do Jacks não faziam muito sucesso entre as crianças! Elas odiavam, tipo, as piadinhas que eram bobas e, tipo, assim, as expressões que ele fazia no rosto! O pessoal não gostava! Nossa, ninguém gostava do Jester! Jacks! O nome dele é Jacks ainda! O Jacks ficou confuso e muito dolorido e ele correu! Ficou triste! Ficou triste pra ele confuso! É, ele correu e aí, gente, ele tropeçou e caiu no chão! Nossa, e aí deve ter abrido uma cratera na cabeça e virou duas! Credo! Aí, do nada, o Jacks, ele foi, sei lá, capturado por um grupo de figuras escuras! Tipo assim! Uou, galera, tipo o pessoal da noite! E daí, quando ele acordou, ele viu o que tinha acontecido! Ele se transformou! Gente, no bobo da corte, que é o Jester! E ele ficou com muita raiva da sociedade! Então, ele decidiu... Revanche! Revanche, não! Ele decidiu... Vingança! Ele quer vingar as coisas que ninguém gostou dele! Mas agora é o tal Victor! Nunca foi sempre assim, galera! A gente vai ver a verdade do tal Victor! Olha que lindo esse cara! Um brócolis que tem vida! É, essa é a triste origem do... Tal Victor! Era uma vez o tal Victor! Ele era um brócolis feliz! Ele vivia no lugar onde as plantas cresciam! Uau! Gostei dele! Uma votação! Ele tinha muitos amigos e família! Que da hora, galera! Eles gostavam de brincar e cantar! É, eles eram muito legais! E amigáveis de todo mundo! E amigáveis de todo mundo! Ah, eles... Mas aconteceu alguma coisa, galera! Vamos acontecer! Tudo mudou! O que será que mudou, gente? Não sei, mamão! O que que mudou? Vamos descobrir aqui! Um dia, um homem mau chegou no lugar deles! Certeza que é o coletador! Ele veio colher, galera! Era o farmer! Era o fazendeiro! E ele queria fazer mais dinheiro! É, ele chegou ao fazendeiro! E daí, gente, ele jogou spray no tal Victor em todos os amigos dele e família com pesticida que fez eles crescerem mais e mais rápido! E eles estão tomando... Nossa, que história triste! Eu não vou conseguir ver até o final! Eu não vou conseguir! Meu Deus do céu! E ele queria que eles crescessem cada vez mais pra vender mais grande e eles terem mais dinheiro! É, o fazendeiro, na verdade, ter mais dinheiro, né? E olha só eles pegando pesticida! Mas os pesticidas, eles não funcionaram muito bem! Não, não funcionou muito bem, mamão! Eles fizeram o tal Victor e os amigos dele e a família mudarem, tipo, pra ficar muito feio e esquisitos! E eles não conseguiam muito dinheiro depois disso, não! E eles ficaram muito nervosos, meu Deus! Com raiva, maldosos! E eles estavam com fome de carne! Carne, eles que são zumbis, isso sim! Os brócolis zumbis! Nossa, e olha só agora só! E eles se libertaram! É, ele conseguiu sair de lá! O tal Victor, ele jurou vingança contra o fazendeiro, todos os humanos e qualquer um que machucou ele e a família dele! Que triste, galera! É a pior história que eu já vi na vida! Mas agora a gente vai ver o Coach Picles, galera! A história verdadeira do Coach Picles na vida real! É, o Coach Picles nem sempre foi um monstro! E essa é a triste origem do Coach Picles! Olha que cara lindo! Ele é bonitinho! É o nascimento! Era uma vez em uma floresta legal! Uou, galera! O Coach Picles vivia em harmonia com a sua família! É! É, aproveitando a linda natureza em volta deles! Que legal, galera! O Coach Picles sabia que... Ele era conhecido como sendo uma figura que era muito brincalhona e vibrante! Uau! Ele gostava e ele fazia muito amigos! Ele amava passar tempo com os amigos! Uou, que legal! Ele era amigo da comunidade! Olha, comendo, brincando e aproveitando todo o lugar fofinho que eles viviam! Mais um dia... Mais um dia... A paz da floresta foi devastada! Chegaram quem? Os humanos! Com as suas máquinas! E eles transformaram toda aquela plantação em madeira no chão! Que madeira! Eles transformaram em uma quadra! E eles devastaram todo o habitat dos animais e dos elefantes! Que idosinha, galera! Olha a triste dele, galera! Meu Deus do céu! Era um lugar muito amigável que foi destruído! Que estava sendo destruído! Exatamente, gente! Que idosos! Os humanos foram muito malvados! E, gente! O Coach Picles e a família deles ficaram muito tristes! E sem ajuda! Sem ter o que fazer! Eles foram levados a sair, galera! Eles estavam sentindo triste! Mas, olha só, gente! Olha só! Os humanos, eles... Que eles queimaram toda a floresta! E foram milhares de árvores! É o desmatamento! Até os humanos... É o que a gente faz! Eu não faço! Mas a gente compra papel! Mas, enfim, galera! E todos os animais assistiram a essa coisa, assim... Com os olhos vivos deles! É! Porque não tem como assistir com o olho morto! Mas, olha só! E a casinha que era tão amada deles foi devastada! Pra fazer uma quadra de basquetebol! Eles sentiram um sentimento muito forte de perda! E, claro, eles queriam justiça! Justiça com as mãos, galera! Enquanto eles estavam correndo com a família deles! O Coach Picles, ele foi separado da família! Ele virou órfão! Porque, acho que aí ele vai querer... E ele foi pegado! Ele foi pego! Pegou! Pegou no fogo, gente! E eles tentaram salvar ele! Que dó, galera! Mas o fogo era muito forte! Era muito alto! Muito grande! E, olha só, gente! Olha só! Ele foi queimado vivo! Papai amado, Coach Pig... Mas, por um milagre... Ele... O que aconteceu? Sobreviveu! Que benção! Mas, também mudou pra sempre! O que mudou? Ele virou jogador de basquete? Gente, ele saiu da floresta, das cinzas, com determinação e vingança! Galera! Então, vamos lá! Beleza! Seguinte!